Os bombeiros municipais de Tomar celebraram neste domingo 96 anos de existência. Como não podia deixar de ser, a data foi assinalada com pompa e circunstância, sendo que o programa, como um nativo, iniciou-se logo pela manhã e centrou-se grande parte no quartel Nabantino. Houve registro para o hastear-se das bandeiras e ainda a deposição da coroa de flores na estátua de homenagem ao bombeiro, precisamente na rotunda que está perto do quartel. Uma deposição que foi feita por Ana Bela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, e ainda por José Pereira, presidente da Assembleia Municipal Nabantino, sendo que a esta cerimónia, refira-se, marcaram também a presença vereadores e outros eleitos do Conselho Nabantino, tais como membros da Assembleia Municipal e ainda presidentes de juntas de freguesia. Um dos pontos altos centrou-se na apresentação do veículo florestal de combate a incêndios, um meio recentemente adquirido e que irá dotar os bombeiros de outras condições. Foi mesmo um dos operacionais dos soldados na Paz Nabantinos que fez esta apresentação. É um sistema de ar autónomo que permite? Tem um sistema de ar comprimido e através destas máscaras, que são de tipo de máscaras de ar ricas, que são ligadas ao sistema do veículo, que consegue, no caso de fundo, proteger a pessoa individual. Tem um sistema de ar comprimido também, como eu disse, pressurizado. A cabine fica com pressão de ar superior à exterior. Tem, por fora, um sistema de sprinklers, no caso incêndio que protege toda a cabine, inclusive os pneus de segurança. Depois é um carro que leva cerca de 3.500 litros de água. É composto também por uma bomba chamada a Bomba Pato Plutuano. Tem os sistemas de dorsais de água e o barçaco de sobrevejo de corres. A Mangueiras era para trás. Tem uma motobomba de baixa pressão, com duas saídas de 50 e de 25. E nível de Mangueiras. Traz já também uns malotes com lances de Mangueira, para poder ser transportados pelos elementos do veículo. E tem as linhas de 50. Tem o sistema de compressor de ar extra, que consegue manter a pressão do carro de ar. A nível de travões sempre carregado. Chegar já consegue. Está ligado 24 horas à corrente. Continua a ter sempre uma temperatura de motor ideal de trabalho. Não será a temperatura de trabalho, mas não arranca a frio para os outros. Registo ainda para a comitiva, que depois fez uma visita ao acervo do quartel dos bombeiros, um espaço museológico que está precisamente naquela estrutura. Para fechar a cerimónia, lugar para a promoção de estagiários a bombeiros de terceira classe, o futuro da Corporação dos Bombeiros de Tomar está aqui a ser assegurado. Este espaço que está em construção, como vos disse, mas que retrata a memória e o acervo do nosso corpo de bombeiros, referir que tudo o que aqui está foi feito pelos bombeiros. entre ocorrências e nas suas voltas. Portanto, eles é questão de parabéns. Fizeram um excelente trabalho em honrar aquilo que é a memória dos seus antepassados. Em 1880, a Câmara já a possuía. Será necessário, porque se aproxima o centenário do Corpo de Bombeiros, verificar até que ponto é que a data será o início da formação do Corpo de Bombeiros, se tem a ver com estas datas ou se tem a ver com a data oficial de um dia, de uma vez por todas, terá que ser decidida. Pode-se perceber que existem algumas discrepâncias entre, por exemplo, o que está inscrito no primeiro estandarte, 28 de janeiro de 1923, e existem documentos a fazer a referência a 28 de janeiro de 1922. E aquelas bombas estas de 1921, quando ainda antes do início da atividade e até dos editais da Câmara Municipal de Comar para a criação do Corpo de Bombeiros. No entanto, a tentativa é antes de 1880. Câmara Municipal de Comar